Gente, um homem invadiu a farmácia da família da ex-mulher com um carro. Isso depois de brigar com o ex-cunhado. Três pessoas ficaram feridas, mas um caso de tentativa de homicídio. Eu acredito. Esse aí aconteceu em Goiás, cara. Foi só uma tentativa, mas se somarmos aí, Goiás e DF, já foram. 35 feminicídios este ano. 35 mulheres mortas por companheiros ou ex-companheiros. É muita coisa. Veja aí. Esse é o momento em que o carro invade a farmácia no setor Real Conquista, região sudoeste de Goiânia. Observe que três dos cinco funcionários que estavam no local tentam se proteger. Em seguida, o motorista é rendido por populares até a chegada da polícia. Parte da farmácia ficou destruída. Produtos e prateleiras ficaram espalhados pelo local. Um dos funcionários, que era o ex-cunhado do motorista, identificado como Everton Maciel, teve uma fratura no braço e precisou passar por uma cirurgia. Ele sempre já vinha fazendo ameaça, mas não de destruir o nosso serviço, o nosso trabalho aqui, né, que é a farmácia, né? Porque aqui a gente trabalha em família. O motivo de toda essa confusão, uma pensão de 300 reais que o Everton se negava a pagar para o filho que ele tem com a ex-esposa. Então ele chegou aqui à procura dela e já foi discutindo com o ex-cunhado, que estava aqui. Chegou e jogou um desses mostruários no chão. Muito alterado, ele pegou o carro, deu meia volta e colocou o carro bem aqui onde nós estamos, com toda a violência. O ex-cunhado mais um outro funcionário estava do lado de cá, do lado esquerdo, e outros três funcionários estavam ali no canto, onde também foram atingidos. O ex-cunhado acabou quebrando o braço e deve passar, inclusive, por uma cirurgia. Ele está sendo medicado neste momento. Ele vivia sempre ameaçando, né, falando que primeiro para derrubar uma princesa, né, tinha que destruir o império dela, né? Aí ele chegou aqui hoje totalmente irreversível, né, e parou o carro, começou a discutir com o meu filho aqui, e foi lá e pegou o carro e entrou com o carro aqui dentro da farmácia e causou todo esse prejuízo, né? Graças a Deus que os danos foram poucos, né? O Everton chegou a trabalhar aqui durante o período em que foi casado com a filha do dono da farmácia. Eles tiveram um relacionamento de dois anos, marcados por muitas brigas. O alvo de o Everton era a ex-companheira que não estava na farmácia durante esse momento de fúria. Poderia ter causado uma grande tragédia, né, porque ele tentou ainda chegar com o carro até o final da farmácia, né? Só que quando ele bateu com o primeiro impacto, os meninos pegaram ele, né, e chegaram a deter ele aqui. A mulher procurou a polícia para pedir uma medida protetiva contra o Everton, que além de ser preso por não pagar a pensão para o filho, deve ser indiciado por tentativa de homicídio. A gente não esperava jamais uma atitude dessa do lado dele, né? Porque, inclusive, domingo passado ele veio pegar o netinho dele aqui, né? E hoje chegou totalmente diferente, né? Mas a gente já esperava que, se não fosse aqui, alguma coisa ele poderia fazer, né? Não sei mais o que fazer, sabe? Eu cobro, já fiz projeto de lei. Mas eu acho que, né, está na hora de mais gente ver, sabe? Mais gente ter, começar a usar raiva. Começar a usar alguns outros sentidos, em vez de estar usando só o que está no papel. Porque quando outros vagabundos que estão hoje no meio da rua pensar em agredir uma mulher, em matar uma mulher, para eles lembrarem dos outros que para trás fizeram e tomaram a cadeia de pena máxima, porque a gente não pode colocar aqui pena de morte, não estamos conseguindo, que eles sofram dentro da cadeia, mas sofram com gosto mesmo, sabe? Negócio de, sabe, saidão para homicida, velho. Só no Brasil para existir um negócio desse. Saidão para homicida. Muitas vezes, mas muitas vezes, tipo, na maioria, o cara agride a mulher, vai para a delegacia, no outro dia tem uma audiência de custódia, e ele sai. Cada um desses que sai, encoraja mais uns 10 de fazer. Encoraja mais uns 10 de meter a mão na mulher. Se nessa de meter a mão na mulher, eles tomassem 6 meses, 1 ano, 2 anos de cana, eu duvido que outros fariam. Nosso tempo... Obrigado.